Olá, eu sou a Ludi e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o hanbo. Hanbo é a vestimenta tradicional coreana e possui o significado literal de roupa coreana. Ele está presente há mais de 1.600 anos e é uma parte importante da história e da cultura do país. O hanbo é tradicionalmente composto por duas peças. A parte de cima, que é uma espécie de casaco ou blusa, chamada jogori, tanto para as mulheres quanto para os homens. A diferença é que a parte de cima das mulheres é um pouco mais curta do que a dos homens. Já a parte de baixo, para as mulheres, é uma saia volumosa chamada de timah. E os homens vestem uma calça bem folgada, chamada de padi. O hanbo não marca as curvas do corpo e não tem bolsos. Como um adicional, os hanbos femininos costumam ter o gorum, que são duas fitas longas que são amarradas em forma de laço na altura do busto. Dizem-se que os braços abertos do jogori, que é a parte de cima, representam o calor e o abraço do povo coreano. Enquanto a saia volumosa representa o espaço e a liberdade. Os hanbos possuem cores vibrantes que vão de encontro à teoria dos cinco elementos. E além disso, as cores também demonstravam o estado civil e a posição social de acordo com os tons e os tecidos. Por exemplo, os jovens costumavam usar cores bem vibrantes. E à medida que as pessoas iam envelhecendo, elas usavam tons menos vibrantes e chamativos. E no geral, os hanbos muito coloridos, com muita cor, eram reservados às classes mais altas. As classes mais altas também usavam tecidos mais caros como a seda, enquanto os plebeus ficavam restringidos ao uso do algodão. A cor branca transmitia a vida humilde da dinastia de Osson e era usada pelas classes mais pobres. O vermelho era frequentemente visto em casamentos e era muito usado para atrair o amor e a paixão. O amarelo coloria os tecidos da realeza e representava sua fortuna. O preto representava a intelectualidade, enquanto o azul era muito utilizado em trajes oficiais do governo. Os bordados também traziam significados e status. As peônias eram muito utilizadas nos vestidos de noiva, representando desejo por honra e riqueza. Romãs e morcegos representavam desejo por filhos. Dragões, pênix e tigres representavam a realeza e também oficiais de alto escalão. Os rambôs eram um traje do dia a dia, mas com entrada das roupas modernas e da industrialização, foi perdendo seu espaço e sendo considerado inadequado para o uso casual. Atualmente, os rambôs são usados em datas e eventos importantes, como o solar, que é o ano novo lunar, o tchusok, que é a ação de graças, casamentos e eventos familiares importantes. Para incentivar o uso do rambô, foi criado até o dia do rambô, que é celebrado em 21 de outubro. Além disso, em Seoul, que é a capital da República da Coreia, também é possível visitar o museu do rambô. O rambô sofreu inúmeras mudanças e as transformações continuam até hoje com reinterpretações modernas do traje. O rambô sofreu inúmeras mudanças e as transformações continuam até hoje com reinterpretações. A Dan Hussle é uma das marcas que fazem a reinterpretação dos trajes. E ela ficou ainda mais famosa depois que eles fizeram peças customizadas para o Blackpink usar no vídeo da música How You Like That. Aproveitando esse gancho do antigo, do tradicional, com o moderno, eu tive a oportunidade de ir em um dos eventos mais importantes realizados pela Embaixada da Coreia aqui no Brasil, que é o Gyechunjo, que significa o dia em que o céu se abriu, onde é comemorado o dia da fundação da República da Coreia. Em eventos como esses, você acaba vendo a relevância do traje, da história. E é muito bacana ver que as pessoas se preocupam em manter viva essa tradição, em homenagear a história, a cultura de um país e preservar isso para as próximas gerações. Além de ter a oportunidade de usar um rambô, foi muito legal ver que a tradição permanece, mas ela vai pegando aspectos modernos. Eu, por exemplo, estava usando uma rasteirinha, não sei se é muito adequada, mas estava eu lá com um rambô e uma rasteirinha. A Stephanie, que é uma outra amiga da Embaixada, estava de tênis, mas apesar disso, é muito legal ver a tradição se mantendo viva. No evento, eu tive a oportunidade de conversar com duas mulheres, uma brasileira, casada com um coreano, e a outra coreana nativa. As duas foram muito simpáticas, muito educadas, me deram dicas, me ensinaram muitas coisas sobre o rambô que eu não sabia, muitas curiosidades. E eu vou deixar um trechinho aí das duas entrevistas para vocês. Minha roupa, a parte de cima, precisava minha sogra. É da década de 50, e eu restaurei ela toda para poder usar, e a saia eu fiz para combinar com ela. A roupa está restaurada, é da década de 50. E por que você está usando o rambô hoje? Porque é uma homenagem que eu faço à minha sogra e à comida do meu marido. Eu uso com muito respeito, com muita diferença. Você pode me mostrar da saia, como que segura? A saia, você coloca a abertura para cá, aí você segura com a mão esquerda, porque a sua mão direita está livre, para poder complementar, ou mesmo segurar a frente. E você mencionou que todas as roupas coreanas são abertas. Você sabe me dizer por quê? Tem algum motivo? Talvez seja para poder sentar no chão, para cuidar de uma criança, porque é uma roupa que se usa no dia a dia. Então, embaixo dessa saia, eu tenho uma nágua, que é comprida igual a ela. É uma camisola. E você coloca uma outra calça embaixo disso, para poder ficar bem vestida, e bem confortável. Porque se ela fosse muito justa e fechada, você não conseguiria fazer isso. Então, eu estaria preso. E eu gostei do outro tipo de roupas. ко argolão, e a uma camisola na região. Olha o que é bom. É um, isso que é a pura grande. É um, essa camisola na região. É uma camisola na região. O que é assim, é um, tá asi que é ele. tem umع mío que foi diferente. Eu, eu fiz essa camisola na região. eu, eu tenho um pouco de這些 que eu irás ao mesmo tempo. Eu tenho um pouquinho que eu te dou a번ha, eu. Isso é muito difícil de fazer isso, depois de ir para o lado esquerdo e ir para o lado esquerdo e ir para o lado esquerdo e ir para o lado esquerdo. E depois, coloque o outro lado, e coloque o outro lado, e coloque o outro lado, e coloque o outro lado. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E acompanhe as redes sociais da Embaixada, o Youtube, porque tem muito conteúdo, muita coisa legal ainda por vir. Tchau!